E aí mano, se ligando no bagulho doido mano, falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então se você quiser fortalecer o bonde do 8 aí, já segue lá o general que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores, pô, BD8, tá ligado né mano, tamo junto Aí mano, na moral, tá ligado? Deixou o malvado ali, vou voltar lá pra minha quebrada tio, na moral, eu tenho que saber quem é esse rato que tem na quebrada, tá ligado? Entregando tudo mano, tá de sacanagem, tá ligado? Entregou as maconhas lá que eu peguei lá do da Grock, tá ligado? Que porra de cavalo é isso aqui, compadre, maluco, é filho de rapariga, tá maluco porra, quase me fechou com essa carroça aí, tá ligado? Já foi quantos esquemas já mano, que o maluco me entregou mano, tá ligado? Mano, tô na moral, sem cuchara mesmo, eu tô achando que é o cara de rato mano, sem brincadeira nenhuma, tá ligado? Porque tudo eu falo pra ele mano, não sei se eu falei pra ele esse bagulho desse assalto, tá ligado? Mas tudo mano, tudo eu falo pra ele, ele tá dando errado, tá ligado? Na moral, eu vou pegar ele ali nas ideias ali, tá ligado? E vou chamar ele pro desenrolo mano, que parada é essa aí meu truta? E tem essa não, tá ligado mano? Vou chegar já falando mesmo que ele é traidor, que ele é x9, que ele é rato pra caralho Mas na moral, eu tô achando que é a porra do cara de rato, tá ligado mano? Deixa eu só chegar aqui, eu vou bater um papo reto com ele aqui mano Caralho, tu uma vez que eu vi a vantinha aqui na quebrada, viu que pode ser o que né? Pegou o cirilo lá, coitado né mano? Deixa eu ver se o cara de rato tá por aqui, tá pelo telhado, ele gosta de ficar aquele telhado ali, mano tá? Eu não vou ser, entendeu? Falei Oh, seu João Fala aí mano, fala aí que eu tô ocupadão mano, fala aí Consegui um imóvel? Consegui um caralho porra, consegui um caralho, tá ligado? Que isso, seu João? Que isso? Que isso o que porra? Calma que eu tô estressado por acaso, porra Eu tô estressado Tô estressado porra nenhuma não, porra Se eu tivesse estressado, ó Tava dando tiro pra cima, ó Tava dando tiro pra cima, porra Se eu tivesse estressado, tá ligado? Porque dá tiro pra cima Isso aí é conta de sexo, seu João Conta de fé o caralho, o cara vai roubar Chega no... Sexo? É, tá bem lá meu parceiro Que eu frequento muito bem ali a... O cabaré, tá ligado? O cara vai roubar lá, mano, tá ligado? O cara tira o dia pra planejar, tá ligado? O dia trabalhando Pra chegar lá na rua pra roubar Tem polícia pra caralho no bagulho lá, porra Aí namoro, tá de sacanagem Tem rato aqui, tá ligado? Na minha quebrada, compadre Tem rato aqui, compadre Rato? Pode chamar de identização então Rata X9, filha da puta Tá ligado, não? Tá, tá Eu vou pegar esse X9, mano Vou deitar assim no chão, ó Só tiro na boca, porra Munição nós tem, porra Tá ligado? O que nós não tem é arma, tá ligado? Tá faltando mesmo arma aqui Que a quebrada tá um pouco difícil, tá ligado? Mas de boa, vocês viram o cara de rato aí, mano? Pô, mas o cara de rato é X9, então? Caralho, eu tô... Eu não sei não Eu falei isso, porra Eu falei isso aqui, eu falei, porra Tu acha ali que o X9 é tu, tá ligado? Que tu tá com essas conversinhas tronchas aí pra cima de mim, porra Não tem nada a ver com isso não, seu João Então, pronto Eu falei que o cara de rato é X9 Eu tô perguntando onde tá o cara de rato, porra Então, se eu for falar pra você onde tá o cara de rato Eu vou tá, né, X9, né? Caralho, compadre Ele vai falar onde tá o cara de rato ou não vai, porra? Eu só quero bater um papo com ele Eu não sei onde ele tá não, seu João Sabe não? E aí, turma? E cadê teu parceiro lá, porra? Ah, porra, foi ele soltar o mijão ali, sabe? Cara, esse maluco também só vive cagando e mijando Que porra é essa, mano? Caralho, tu ouviu o cara de rato por aí, não? Não, vi não Pode ir pra então, mano Vou dar um rolê aí Tô de olho, hein? Caralho, tio A moral, mano Deixa eu ver se eu pego esse cara de rato aí O rádio o maluco não tá respondendo, tá ligado? Fica marcando 10 aqui nesse beco aqui Pra ver se ela aparece por aqui, mano A moral Opa Eita, puta Puta que par Opa, dona Puta que pariu, mano Fudeu, compadre Fudeu, velho Deixa eu pegar aqui um bagulho aqui Um martelinho aqui Beleza Fudeu, fudeu, mano Matou, matou Puta que pariu, velho Cadê, cadê, cadê? Caralho, o que vocês estão fazendo ali, mano? Vou guardar aqui, mano Ai, que porra Ai, ai, que porra de tiro foi isso aí, mano? É, porque é maluco lá do seu João lá, rapaz Tá todo estressadinho aí, entendeu? Tá estressado por quê, pô? Ah, não sei, deve ter babado lá no lugar do assalto dele lá Ah, rapaz Sobre o assalto, né? Porra, os caras não conseguiam prender ele, mano? Não, não, não Ele tá aqui, né? Tá aqui Ó a moto dele aí, ó Pois é, pois é, mano Ah, então foi ele que tava dando tiro pra cima É, tava todo estressadinho aí Deu tiro pra cima Deu tiro pro chão Eu não aguento mais trabalhar nessa favela, não Seriamente, hein? Porra, mas tu vai ficar quieto até o final, tá ligado? Até nós prender esse vagabundo aí, porra Pô, mas vocês são incompetentes, rapaz Demora pra acabar com a... Tu tá de sacanagem que é incompetente aqui, porra Tô de saco cheio já de tu, hein, porra Não, mas mata agora naquilo que tá aparecendo esse merda Aí, namora, tô de saco cheio já de tu, hein, porra Ah, eu ia ter sorteio de vocês também, porra Porra, então é só fazer o trabalho direito aí, porra E pronto É, mas eu não tô fazendo, porra Eu já construí uma casa, já fiz tudo Vocês não prenderam o cara ainda, rapaz Claro, meu irmão Então tá pondo... Tá o que? Mas não tá pondo em que, rapaz? Não Ai Eita, porra Porra, foi muito forte, porra Calma, calma Tá ligado como é que é? Eu vou denunciar você, porra Vai denunciar, vai denunciar, porra Tu tá de sacanagem? Tu vai denunciar nós, porra Eu tô trabalhador, rapaz Vocês tão querendo me cular aqui A gente é trabalhador também, porra Tu tá tra... Sabe o que acontece? É por isso que os moradores da favela aí, ó Ficam tudo lá de bandido, entendeu? Que a polícia fica maltratando todo mundo, ó Maltratando o caralho, parceiro Você viu trabalhar pra traficante? Agora tu segura todas as broncas aí, porra Tá ligado? Senão eu vou te levar preso agora Tu quer ser preso, porra Ó, eu não tenho culpa, entendeu? Eu não vou ficar pedindo ficha criminal dos meus clientes, rapaz Quero saber, não A broca agora vai ser essa Chega aí, chega aí, Steve É na moral, o bandido aí, o filha da puta Ele tá desconfiado não, né? Porque eu tô saindo toda hora na aula Tá não, tá não, tá não Ele deu uma... Ele falou... Aí ele perguntou se você tem um vácuo Aí tu caga toda hora, tá ligado? Aham Pra mijar eu falei Não, tem problema de... Diga, tá ligado? Pode ir pra, pode ir pra, mano Aí Uma coisa que eu descobri aí Que ele não tem arma, hein Ele mesmo me falou Ele tá sem arma? A favela tá sem arma Caralho, compadre Aí tá um bagulho É o seguinte, mano Depois tem que levar essa informação aí pro comandante aí Pra nós invadir essa porra, então Tá ligado? É, pô Quando a gente sair daqui, tá ligado? Quando acabar esse vídeo Tipo maluco aí A gente já falou Pra invadir essa porra Logo acaba que vocês não Pode ir pra, pode ir pra... Aí se liga Eu já encomendei os equipamentos aí pra nós Deixar tudo... É... Instalado na casa dele lá Tá ligado? Escuta Câmera Porra toda Tá ligado? Então boa, boa Essa informação aí foi boa demais Depois vamos levar lá pro comandante, mano Tá ligado? E ó Quando eu não tiver Isso, isso Quando eu não tiver aqui Fica de olho nesse filho da puta aí, pô Não deixa ele sozinho lá Com o traficante não, hein Beleza? Bora, bora Botar pra lá É, tá maluco Se ele entregar Nós tá morto Tá cheio dessa vida aí já Cala a boca Cala a boca o que, rapé? Cala a boca Santo dia E não esquece de se inscrever no meu outro canal de mobile Eu jogo lá Free Fire, Cod e outros jogos E meus dois canais de live Vou ficar ao vivo, mano O dia inteiro, tá ligado? E se você quiser jogar um roleplay comigo, tá ligado? Troca aqueles tiros loucos Papapapum Mano, na descrição aí tem o Discord de roleplay, tá ligado? Entra lá, faz sua whitelist É só mandar o ID E vamos trocar tiro, compadre Então é isso, mano Clica no like aí Bora, pra continuar o vídeo Bora, bora, mano Caralho, demora do caralho, viu, mano Cada vez que eu lembro Eu sinto falta de tudo que não aconteceu E aí, compadre Beireta, mano Tranquilo? Tava onde? Ah, tava em casa dormindo Com meu parafal na mão Daquele piquezão Tava em casa dormindo, né? Ah, tava Porque não pode dormir mais não? Ah, dormir pode, né, mano Mas, sim E aí, mano Tu tá com amizade nova aí? É, porra Que eu fiquei sabendo aí Tem uns caras vindo falar contigo aí Pô, é o Robertinho lá da 13 lá, pô Lá de cima lá, pô Ih, qual foi? Se mudou agora há pouco E que parada é essa aí, mano? Que eu fiquei sabendo Que tu tava indo pro lado da DP ali, mano Pô, eu tava indo pro lado da DP Ah, é porque tem um mercado ali, tá ligado? Aí minha mulher faz compra lá Eu tenho que ir lá, pô Fortalecer com aquele vale que tu me deu, pô Ah, tô ligado Se eu peguei contigo Tô ligado Mas qual foi, Sejão? Nada não, pô Porque, tipo, tem uns bagulhos vazando, tá ligado? Eu fui pegar as maconhas do da Grock A polícia brotou, tá ligado? Eu fui fazer o seu quê A polícia brotou Eu fui roubar um caminhão ainda agorinha A polícia brotou Aí eu tô achando assim, porra Tem alguma coisa estranha aí As armas ali é de polícia O quê? Tu acha que eu sou T-9, rapaz? Mano, eu não vou acusar sem prova, tá ligado? Mas tu tá ligado o que acontece com o rato aqui na quebrada, né, compadre? E olha lá, porra, qual foi? Qual foi o quê, pô? É sacanagem, porra Rato, porra, tá de preconceito comigo? Eita, cara de... Qual foi? Cê já tá entendendo legal não, hein? Tu tá ligado o que acontece com o X-9 aqui na quebrada, compadre? Tu tá ligado, né, porra? Caraca, tu tá me ameaçando, seu joão, porra Não, tu é X-9, porra Não, eu tô metendo um papo malucão pra cima de mim, não, que acontece com o rato, porra Qual foi, seu joão? Não, porque rato é X-9, né, mano? E tu é cara de rato, né? Então eu sou X-9, cara disso, seu joão? Não, ninguém vai saber, não é mesmo, mano? Não, é, né Qual foi, ó É, qual foi, ó Tô de olho, hein, porra, ó Também pra tu ficar de olho na menorzada aí, tá ligado? Pode ter menor aí, ó Que a polícia tá em cima, tá ligado? É, claro Ficar de olho, porra Pior que tem a maioria aí, tem que tomar cuidado mesmo, valeu? Mas, porra, qual foi, seu joão? Acho que logo eu vou, porra, vou... Vou trair o bonde pra poder fechar com a polícia A gente sabe que eu sou problemático pra caralho Ah, tô ligado, tô ligado Mais suave, hein? Valeu, valeu, mano Vão ali Nem vou falar pra onde eu vou Porque vai que brota a polícia do nada, né? Tá falando que sou x9, né? É, eu só tô se falando alto Caralho, tudo que eu vou falar agora, mano Eu tenho que... Que falar só pra mim, tá ligado? Pra vocês falarem pra ninguém aí, mano Na moral Olha os caras da... Cadê minha moto que tá ali? Olha os caras aqui já foram fazer o trabalho já, né? Já tá faltando os móveis, né, mano? Da minha casa lá pra finalizar, né, tio? Aí esses caras já podem ir embora Olha lá, vai me seguir, é? Ah, tô de olho nesse cara de rata aí, mano Confio não, tá ligado? Não confio nem na minha sombra, mano É atividade total, tio Tá maluco? Olha o caminhãozinho aí Bem que podia ser essa cidade vai aí, né? Mas não é, não Puta que cara Vou aqui no Balabá Tem um papo reto com ele, mano Tô precisando mesmo Já faz tempo que eu não falo Com Balabá, tipo Mara que ele esteja aqui embaixo, né, mano? Deixa eu ver aqui Eita porra, caralho Tem uma acelerada aqui da braba Salve, salve, família Salve, salve, mano E aí, Balabá, tá aí, mano? Tá lá no topo do morrão É o quê? Tá lá no morrão Tá lá no topo, mano? Aham Puta que pariu, tá de sacanagem Vai subir pra lá? Vou não, vou não Beleza, valeu, mano Valeu Puta que pariu, tá de sacanagem Tá lá em cima, mano Na moral, agora na próxima vez Eu vou lá pra cima, tá ligado? Ele só fica lá em cima agora Grauzinho, grauzinho Na subida Ah, tá ligado, né, compadre? Vou ganhar aqui Espera, eita Deixa eu ver se é essa entrada aqui Não é É essa da Não é essa daqui Não, é essa daqui, pô Sempre esqueço, caralho Ah, não, mano Coloca esse elevador aqui, pô Coloca um elevadorzinho aqui Porque subir essa porra aqui, tá ligado? Tem como não, mano Ai, 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 ai Caralho Caralho, mano Tá de sacanagem mesmo, porra Vou pisei no falso ali Já era, mano Ainda bem que eu Tenho a tática dos ninjas aqui, mano Porra, não, mano Preciso de um elevador aqui, mano Caralho Ah, não, mano Olha o maluco ali, ó Caralho, bala, bala Aí, bala, bala Salve e salve, mano Que doidão, mano Cuidado aí, pô Com meus dedos aí, caralho Ih, tá tirando, mano Aí, mano Preciso bater um papo seríssimo contigo, mano Qual foi, mano? Quando vem com esses papos É porque deu cutiá, gente Deu cutiá, rapaz, caralho, compadre Na moral, tio Chega mais Chega mais aqui, mano Eu gosto de conversar aqui, tá ligado? Na beirada aqui Porque qualquer coisa, qualquer coisa É, o problema da beirada, né, mano É que se cair, deu ruim Melhor subir na live da tia Laodiceia aqui Tá ligado? Que é mais tranquilo Salve aí, salve aí Aí, na moral, mano Tá difícil demais, tá ligado? Seu front da quebrada aí, mano Porra Ih, caro, aí Tá gostando não, mano Queria tanto ser frente de favela Não ficava me cobrando Ah, mas ser frente de favela Que não sei o quê Imagina aí Eu que tenho que administrar Todas as favelas Ai, tá ligado? Seu frente Eu tô gostando Eu tô, tá ligado? Tá vindo umas novinha aí Pacho de interesse Sei o quê Tá ligado? Papo Mas na moral, mano Tipo, tem polícia na minha quebrada Eu não sei quem é, mano Tá ligado? Tem um X9 na minha quebrada, mano Eu fui pegar as maconhas da Grock A polícia brotou Tá ligado, mano? Eu achei arma de polícia na minha quebrada Fui fazer um assalto ontem com o malvado A polícia brotou, mano Que porra é essa, tio? O que tá acontecendo aqui na minha quebrada? Tá ligado? Eu não tô entendendo, mano Caralho, mano Pior que aí é mó cuchá, tá ligado? Que tipo, o bonde é grande Tá ligado, mano? Pô, tem que pensar E pensar Puxa na memória aí, mano Tem alguém que tem alguma coisa Que contratou, tá ligado? Tem algum maluco novo Ver se os caras tão de leve trai Tá ligado? Ou então tem que fazer um teste, mano Conta pra um Que tu vai fazer um bagulho Se der merda Tu já sabe que é ele Tá ligado, tio? Caralho, isso aí foi uma boa dica mesmo, mano Essa parada aí De contar um bagulho Que é mentira, né? Aí eu vou só de que que é assim Que não quer nada com a vida E se tiver polícia lá, mano É porque é um maluco Ah, pode ir pá, mano Entendeu, mano? Esse malucão aí, mano E aí, mano? É o quê? Ah, o malvado, é? Fala aí, malvadeira Tranquilidade E aí, mano? Tá no rolê aqui, né? Tá ligado? Aí já tá tanto tempo Sem colar na quebrada E até esqueceu Como é que nós é Caralho, eu nem reconheci, mano Tá desengraçador Olha que eu vou fazer um assalto com ele, hein? Ah, então Tava falando Tava falando isso com ele aí, tá ligado? Que nós foi assaltar lá Brotou polícia pra caralho Mas aí, vocês Já que vocês estão aqui, mano Vocês conhecem aquele cara de rato lá, mano? Mano, eu não sei nem de quem que tu tá falando, tio Caralho Caralho, porque eu tô desconfionando pra caralho Desse moleque, tá ligado? Depois que ele começou a aparecer aí A crescer na quebrada Começou a dar uns bagulho errado, tá ligado, mano? E tu deu papo pra ele, mano? Ah, eu sempre falo pra ele aí, caralho Aí fica na atividade aí Que eu vou meter um assalto ali Se eu queipar, tá ligado? Aí do nada Brota a polícia no local, mano Tem que ver, mano Tem que ver Tem que fazer um teste, né não, mano? Pode ir pá, mano Tá ligado? Vou fazer esse teste mesmo, compadre Com esse maluco aí, tá ligado? Ah, tá ligado, né? Ah, pô, mano Sabe que um teste tu tem que fazer, mano? Fala aí Na moral, mano Não tem coisa melhor Do que dinheiro, tá ligado, mano? O cara que não é rato Vai querer meter a mão na gana Tá ligado, tio? Tá ligado A gente tem que ter uma mala aí Corta um monte de jornal, tá ligado, mano? Bota dentro da mala E manda ele entregar em algum lugar, mano Tá ligado? Se a parada não chegar É porque o cara tá desviando, entendeu, mano? Ah Tá ligado, né, mano? Então Isso é uma boa Isso é uma boa também, hein, compadre Porra Tá ligado? E se ele tiver E se ele abrir a porra da mala, porra? Não, bota um cadeado Sei lá Ou então, mano Sei lá, mano Inventa alguma parada Que envolva a polícia Vou inventar, vou inventar Vou estudar isso aí, mano Vou estudar isso aí, tá ligado? Logo tu estudar, mano? Ah Duvido Sabe nem ler? Ah, porra Caralho, manda a minha Ah É o quê? Ah Não, é uma amiga minha, porra Super inteligente Gatíssima Cabelo azul Ah, daquele pique, tá ligado? Eu mando de cabelo azul Tá falando da minha irmã não, né, doidão? Oxe Só tu irmã tem cabelo azul, é? Porque eu conheço sim, tio Não, porque tu não conhece uma que eu conheci, mano Tu é conhecida pra caralho, tá ligado? E qual é o nome? O nome dela é... Tante 62 É o quê? 3, 2, 2 Ah A única pessoa que eu conheço que tem cabelo azul, mas é uma tal de Duny, tá ligado? Que é o que é Free Fire, aham, tá ligado? Ah, não, não, não é essa não Começa com J, porra, o nome dela Mas isso aí, mano, eu vou nessa aí, tá ligado? J, J J J, J, pô, é Ah, Juliana começa com G, né? É Não, é com Y Não, é com G, U, porra Deu sorte Ah, deu sorte Vamos lá Ei, João Fala aí, mano Vai descer? Vou descer, mano Dá um bonde aí Pô, tu quer que eu te leve nas costas a mim pra descer essas casas aí? Essas escadas? Ah, tá ligado, né, mano? Ah, a gente tá maluco, tio Vou na casa da 9 aqui embaixo, aqui, pô Ah, vai? Ah, daqui a pouco eu vou lá na Juju, tá ligado, né, pô? Que isso, o rádio tá na frequência aí Ah, o que? Tá não, mano, que é isso? Qual foi, mano? Pô, garoga, garoga Aham